Música 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 Oi italinhas e oi pessoinhas Ai meu pai tudo bem com vocês? Porque eu estou ótima e no vídeo de hoje eu vou disponibilizar algumas ideias de vídeo para o canal de rio tellus Então bora lá Então gente vamos começar aqui oh O primeiro é top 1, né? Primeiro. E as telas que eu mais assisto, personalizando minha tela de bloqueio, como personalizo meu teclado, como encontrar meninas para capas, como achar meus all papers, nomes para que nós de telas nunca vissem, disponibilizando meus gravadores preferidos, disponibilizando temas para WhatsApp, disponibilizando apps versão Pro, como fazer descrição bonita, como fazer sobre o bonito, como faço minhas capas, como faço meus banners, como ter um canal organizado, como disparar o seu canal, como crescer o seu canal, organizando meu perfil de Instagram, organizando meu Pinte Oeste. Gente, essas ideias não foi eu que fiz, ok? É que eu tenho um grupo de ajuda a Nutella, então eu pedi para a menina e ela me deu 130 ideias de vídeos. Então eu peguei dela e estou dando aqui para vocês. E para mim também, né? Que eu vou fazer vídeos de algumas coisas aqui. Então, gente, algumas coisas eu sei que eu não vou entender do que ela escreveu. Mas então, né? Eu estava onde? Eu estava organizando meu Pinte Oeste, organizando meu Tumblr, isso aí que eu não entendi também. Ai meu Deus! Gente, buguei aqui, peraí. Pronto. É, organizando... Eita, disponibilizando meu Pronto, está vendo? Como faço meus Names, como faço meus símbolos, como encontro meus símbolos, como ter um toque bonito, disponibilizando meu toque, Como faço minhas divisórias de Instagram, como faço minhas divisórias de Instagram, e o Telas que Sumiram, que fazem os gravadores mais bonitos. Acho que ela quis assim, né? É, como encontrar ideias de vídeos, conteúdos que eu mais assisto, como faço meus alco-papers, como ser uma Yutela famosa, Como mudar a cor dos botões, dos botões, dos botões, meu Deus, é, como que... Ai meu Deus, eu não sei, eu não tenho entendido mais nada. Como mudar a cor dos botões, do gravador, como faço meus gravadores, como mudar a cor dos emojis, como mudar a cor da roupa da menina, Gente, da menina, de capa, ou de alguma foto, ou algo do tipo assim, ok? Como ganhar seguidores... Eita, peraí gente. Meu Deus. Eu desci aqui um pouquinho demais, hein? Então, peraí, deixa eu voltar aqui pra cima. Ah, como deu aqui. Aqui, ó. Ahm, mostrando os meus app's, como faço os meus fontes, Ahm, liberando cóssego da Netflix, app's para ver filmes, disponibilizando jogos soft, disponibilizando jogo em sua versão pro, Jogando detox no celular, fazendo detox, não é que liga? Fazendo o gravador, como fazer seu celular durar mais bateria, como economizar espaço no celular, falando tudo sobre o meu celular, Como achar filtros para o celular, como achar filtros para o celular, erros que todos os jutelos iniciantes cometem. Ai, meu cara, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, atirar automaticamente, porque senão vai ficar acontecendo isso, né? Ahm, deixa eu achar aqui, ahm... Dicas para não topar seu canal, como criar um IG OFC do zero, transformando o Android em iPhone, disponibilizando sistemas Galaxy 2M, disponibilizando minha launch, Launch, alguma coisa assim, se eu falar a palavra, gente, o vídeo acaba. Liberando, liberando, passando o Drive, ideias de espécies para fazer, liberando ideias de personalizações, como ganhar segredores no Instagram, como ganhar segredores no Twitch, Mostrando minhas fontes, liberando combinações de emojis, é, YouTube, e outelas, né, que me inspiram como colocar a marca de água no vídeo, como mudar o nome do toque, de notificações, e gente, vai, é, eu já venho aqui com vocês, ok? Beijinhos, daqui a pouco eu venho. Oi, gente, então, como dar o botão de navegação do celular, como baixar vídeo de Pinterest, dicas para começar a ser um Android, tela, disponibilizando bios, legendas para PC, como encontro meu símbolo, Codes, com código para, como achar fontes para o, como achar fontes para o fontes, é, liberando músicas, música, músico, músico de box, lógico para a gente, viajando os vídeos antigos viajando as cartas antigas estilos que eu mais gosto no mundo yutella no mundo yutella disponibilizando meu whatsapp como fazer se o celular parar de travar minha rotina antes de gravar de gravar um vídeo para o canal disponibilizando meu instagram mod como disponibilizar algo no drive disponibilizando coisas úteis para yutella organizando minha galeria a busca de que todo yutella deveria ter indicações de filmes e séries indicando indicações de filmes e séries organizando o canal com vocês mostrando todos os meus temas e ícones como baixar o minicraft ou qualquer jogo de graça como melhorar a qualidade de qualquer foto personalizando meu celular e falando em qualquer idioma né personalizando meu celular e falando em qualquer idioma é alguma coisa assim gente que ela colocou olha eu vou circular aqui para vocês verem eita deixa eu fazer um quadradinho aqui porque vai que vocês entendem porque eu não entendo nenhum jeito nenhum que ela colocou personalizando que coisa chata gente isso é meu deus meu bicho é aqui ó personalizando meu celular e falando em em ah tá gente tipo assim personalizando meu celular e falando em português ou inglês ou espanhol ou algo tipo assim ai ó como assistir vídeos sem internet ideias de bordas para vídeo imitando bordas e utelas como mudar a cor do seu polar como ativar as miniaturas do seu vídeo como ativar as miniaturas como criar um número fake fora dos países como me tornei utela como ter um perfil soft dark ou mess ou estetic como colocar card no seu vídeo como colocar bunny após a nova atualização do youtube mostrando minhas fontes minhas fontes do fontes ela já falou isso ai mas vou repetir novamente como ter um menu assistente personalizando meu celular celular com o menu assistente como atualizar seu celular como ativar mostrar mostrar toques como colocar links pelo mega mega mediafire acho que é assim coisas que as pessoas mais odeiam dicas para ganhar 300 views em uma hora views em uma hora top top 107 coisas que as utelas mais odeiam não gente ela já falou isso ah tá já é porque eu voltei aqui fazendo um gravador antes de do tempo acabar como fazer o youtube recomendar seus vídeos recomendar seus vídeos como fazer seu pincel parar de travar tipo esse pincelzinho aqui que eu pinto ele não fica assim ai depois ele tipo eu escrevi ele demora um tempão pra tipo ele faz isso ó escrevi só que ele depois aparece depois entendeu tipo assim ai ó personalizando minha sala com alguma lancha como baixo minhas músicas tentei imitar a personalização de algum yutela tour pelo meu celular pontos bons e ruins de ser yutelas como alterar o nome do seu instagram antes dos 14 dias como ser yutela organizado como tem outro prêmio de graça como baixar vídeo de tiktok sem marca de água ahn perita meu deus perai gente ahn top que eu não gosto em um yutela coisas que eu não gosto em um yutela como eu cheguei a né ai você coloca quantos inscritos em tipo assim quando como eu cheguei a 141 inscritos em uma em uma um tempo só que tipo assim vinte é só que ela colocou tempo então deveria ser horas mas ela colocou tempo porque tipo assim ela não sabe se a gente se conseguiu tipo 141 inscritos com tempo tipo hora minuto e tal tipo assim gente ela colocou aqui como como cheguei a 141 inscritos em uma hora entendeu tipo queria colocar assim personalizando o meu celular com a pior e o launch da playstore como alcançar as quatro mil horas rápido como fazer live antes de ter um car como ganhar seguidores e visualizadores 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 fazendo o tema para whatsapp ahn como ativar o seja membro do seu canal susto como fazer o tema como monetizar seu canal como colocar o vídeo como colocar o vídeo como colocar o vídeo como estreia e foi essas as ideias espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal e tchau tchau feliz dia dos meus tchau